Fala galera, beleza? Aqui quem falou o Legend, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, como eu prometi pra vocês, ontem na comunidade, no meu canal Eu vou tá trazendo aqui pra vocês o mod menu aí pro Free Fire galera Seguinte mano, esse mod aqui tá muito insano Tem teleporte, tem aí bot, beleza? Tem um monte de coisa legal galera Ó, de início você vai começar nessa telinha aqui ó Tá vendo esse botão verde aqui, você vai clicar aqui E olha só, o nome que tá aqui em cima, que tá escrito ó, Belara Você vai colocar essa mesma coisa aqui embaixo Se você, é só você copiar o que você escreveu aqui em cima e colocar aqui embaixo Mesma coisa, tá ligado ó Escreve Belara em cima, escreve essa mesma coisa que você escreveu em cima, só que embaixo, beleza? Clico ali mano, tá vendo aqueles dois botão verde ali embaixo? Você vai clicar nesse daqui ó, que tá meio escurinho, tá ligado? Clica e pronto, galera, vai tá abrindo Peraí, chega no mensagem aqui de Instagram, meu Deus do céu Olha só galera, olha como é que o menor, olha como é que o mod menu tá ó Tem a embote, eita caramba, meu Deus do céu É, tem aqui ó, tem aí pra cabeça né ó Tem da unha aqui ó, tem o corpo E o neck, eu não sei o que é neck não né ó Tem um de afult e ad, eu deixo no ad Que é, no caso, é capa né ó O aifov ó Eu vou tá recomendando você deixar aqui no mínimo em 26 Peraí galera, deixa eu silenciar as notificações aqui Peraí, rapidão Pronto, a ti Acho que não vai adiantar não Tá bom, vamos lá né É, vamos ver aqui ó Você vai deixar o aifov no 26, entre 26 e 27 Eu deixo aí ó Um aí no shot Um aí em ignore connect né, que os caras caídos E eu vou mostrar o resto lá dentro da partida Certo, vamos entrar aqui Vou jogar no modo treinamento mesmo né galera E é o seguinte Assiste o vídeo até o final Que eu vou falar uma coisa importante pra vocês aí Tá, pra vocês tá baixando Não é bem no procedimento que vocês tão achando Tem que renomear o bebê? Tem Mas tem uma questão aí antes de vocês tá baixando Mandando um negócio de notificação de Instagram Meu Deus do céu cara Então vamos lá né, eu vou colocar aqui no modo Eita Agora é o Free Fire né ó Eita caramba Meu Deus do céu Não véi, não vou entrar não Os caras tão mandando solicitação ó Ó, treinamento Vamos lá Vou mostrar pra vocês como é que o mod menu tá insano galera Olha só mano Deixa eu entrar aqui, tá demorando véi Mas não demorava assim não No mesmo tempo que eu clicava já ia mano Agora foi Mod menu é grátis galera Tem cara de que ele é pago, mas não vai tá Seguinte Use esse mod com moderação, tá ligado? Pra você não tomar ban Se você sai ativando tudo igual maluco Você vai tomar ban, tá ligado? O mod Todo mod dá ban Mas se você usar com cuidado e com moderação Você pode se livrar até do ban, tá ligado? Seguinte ó Pegar o Marma aqui ó Pegar a Águia do Deserto Pegar a Katana Pegar a nova A nova W né A nova W não A nova Sniper E vou pegar a XMB Uma das minhas armas preferidas Deixa eu pegar aqui ó O inalador Pegar um kit de primeiros socorros Aqui ó Pegar um cogumelinho né E bora lá galera Vou mostrar pra vocês Ó, vou ativar aqui ó Quer ver ó Ó SP Line SP Distance SP Name Esse ESP aqui Vou mostrar pra vocês Deixa eu ativar os meus aqui Não Pera aí Deixa eu desativar Vou ativar lá quando estiver na partida galera Pera aí Ó Entrei aqui hein galera Ó Olha só Como é que tá funcionando Ó ESP ESP On Off Eu deixo aqui ó SP Name SP Distance Aqui ó Olha só Eita caramba Toma é de Desert Eagle Eita Olha só Como é que tá o mod galera Ó Deixa eu ativar aqui ó Tudo ativado ó Olha só como é que o mod menu tá ensando Tá meio bugado isso daqui galera Esse negócio da caixa aqui ó Tomou aí ó Que top meu Deus do céu Olha aqui galera ó Recomendo vocês usar esse negócio de caixa não ó Que fica meio bugado Mostra que os caras tá tudo lá embaixo Tá ligado? Por isso que eu não recomendo muito você usar não ó Ó Bug do caramba Cê é doido galera Mas dá pra vocês dar uns Eita Tá bom né Olha minha configuração é assim ó Eu desativei esse SP E esse ESP Box Eu ativo o seguinte Eu ativo o ESP Line né Eu também ativo esse color SP Mas eu não vou usar agora né Porque não tem necessidade E esse fixe aqui ESP Wig Wig Não sei lá o que E esse fixe SP White Não sei lá como é que fala isso Não sei pra que serve não hein Mas beleza Não vou ativar não Deixa eu ver Ó Essa é minha configuração Agora se eu vou ver o tanto de capa que eu vou dar É uns 98% capa hein galera Não é bem 100% Eita É uns 98% capa galera Porque você vai errar um pouquinho Viu? Mas a mira dá uma puxadona legal aqui ó Mais de katana mesmo ó Aqui ó Vai tomar Vai tomar Vai tomar Vai tomar ó Nossa mano Tá muita treta aqui pô Você é louco Eu tenho que achar que sou ruim Como é que pode Uxi O galera O cara não caiu Ih Depois eu saio de HP É espertinho né Quase que ele caia mano Você é louco ó Ó Vocês tão vendo né No momento que você derruba um outro ali Já vai mirando pra outro Isso ajuda hein Aqui ó Aqui ó O cara aqui Tomou Eita família Deu capa hein Cadê ó O cara acabei de ver Vai subir ó Vai subir ó Tomou família Eita vai cair Vou cair Vou cair Nossa eu mirando o cara errado Esse é um do ruim do Enfob Tá ligado Que ele Tipo ele a mira pro cara errado Então esse é um ruimzinho Tá ligado Vai tomar Tomou Ó Ei Meu Deus Tô morrendo pra caramba hein mano Mas olha só galera O mod menu tá insano Cara olha só Ó Olha isso E olha só Vou dar uma dica pra vocês hein mano Vocês sabem Que a sniper nova aí Ela pode matar os caras Através do gel Certo Se você usar esse hack E tentar matar um cara Através do gel É o seguinte O hack Vai levar a mira No cara Então você não vai precisar Ficar descobrindo onde o cara tá Através do gel Tá ligado A mira Do hack Vai ver como se o cara Tivesse sem o gel Sem o gel Aí quando você for a mira É o seguinte Você vai estar no seu explorador de arquivo Você vai estar renomeando o bebê do Free Fire Certo Aí seguinte Você vai desinstalar o apk normal do Free Fire Desinstalar o apk normal lá Normalzinho Aí quando você desinstalar Você instala o mod O apk mod Tá ligado Você instala o apk mod Aí é o seguinte Você coloca assim O usuário que eu deixei no começo do vídeo Beleza Você coloca lá Se caso o jogo fechar Você vai estar fazendo o que? Você vai baixar o bebê modificado É 500 megabytes Não tá tão leve Mas é o tamanho certo aí Da bebê do Free Fire Aí vai vir um arquivozinho lá galera Aí é o seguinte Vocês vão estar pegando aquele arquivozinho lá Vai estar em zip eu acho Vocês vão estar extraindo Se não tiver zip tanto faz Vocês vão estar extraindo Aí vocês vão entrar lá na pasta da bebê original do Free Fire Vocês vão estar pegando o arquivo que vai dar dentro da pasta da bebê do Free Fire original Depois você vai pegar lá O arquivo da pasta modificada lá Da bebê modificada E aí você vai mover aquele arquivo da bebê modificada lá pra dentro da pasta original da bebê do Free Fire Tá ligado E aí você entra de novo que o jogo não vai fechado Tá ligado mano É só uma dica Espero que vocês tenham entendido aí galera Dica não né O que você tem que fazer Agora se o seu Free Fire conseguir rodar sem a bebê modificada Beleza mano Mas é só caso o Free Fire É Rode Não rode né Com a bebê original do jogo Mas primeiro testa Com a bebê original do jogo Tá ligado Ó Dá o capa aqui ó Tapei galera Matei 30 Nem percebi Olha aqui ó Tomou capa Meu Deus Que capa linda mano Olha só mano E galera Só lembrando de novo Vou usar com moderação esse mod Porque ele é muito apelão também E corre uns Ó uns 50% de banho hein galera Toma cuidado aí mano Não é E não vai perguntar se é ban na primeira partida Que não dá ban na primeira partida não Tá ligado Se você usar com cuidado Não dá ban não Também não sei quantos dias leva pra dar ban Não sei desse negócio não Tá ligado Só você usar com moderação aí Que o mod Vai ficar no seu celular E no Free Fire Não é de boa Então foi isso mesmo Que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou aí Deixa seu like Vai tá ajudando muito o canal aqui E vou tá me incentivando A trazer mais mod Menos aqui Como esse aqui no Free Fire Olha galera Eita Meu Deus do céu Cara tem uma capa bonita aqui Olha aqui Ixi Ixi Como assim Buguei mano Ué de que eu tô tomando tiro Uxi Como assim galera Aqui ó Toma aqui ó Vou matar até uns 50 vai Não 40 40 Vou matar 40 Aí sim eu termino o vídeo Eita galera ó H é 100% hein Quer dizer Uns 98 vai Ixi Que que é isso meu amigo Aí ó Vai tomar Tomou Eita Cliquei pra sair ali Vai aí 40 Mentira Nossa Bugou ali mano Se você for ver Espero que você tenha gostado Se gostou Deixe seu like né Já sabe o que que eu falei Então é nóis E fui Ah galera Lembrando Lembrando Pera aí Não cerrou o vídeo ainda não Calma aí Lembrando que o link Tá liberado só pra inscritos Galera Se você não for inscrito no canal O link não vai tá funcionando Beleza Então se você não é inscrito Aí chegou de paraquedas Agora se inscreve no canal Que o link vai tá funcionando Deixa eu terminar Com chave de ouro aqui Dando um capão aqui De sniper Cadê Pera aí Chega É bonito né Eita Tomou Galera Falou galera 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 Eita Or но Eita